Os wilder days, my friend We thought we never end We sing and dance Forever and every day We're bigger like pictures We fight and never lose For we were young So sure to have a way Aí, ó Tô ouvindo minha dor de barriga Sabe por quê? Porque eu tô na minha casa Na minha casa eu posso gritar Eu posso escutar o que eu quiser Eu sou moradora Tá? Aí eu escuto a minha dor de barriga, ó Tá com inveja, não tá? Você vai morrer com seu veneno Porque enquanto eu estiver por aqui Eu vou escutar minha dor de barriga todo dia E você vai ter que aceitar Ou então você vai montar numa vassoura E vai sair voando Voando Como eu gosto dessa diva Dessa rainha Ó Gretchen Minha diva Ela é o carro-chefe do meu salão Todo dia eu escuto Gretchen Todo dia Você vai ter que aceitar Você vai ter que aceitar Porque eu vou ouvir Gretchen todo dia Tá? Tá? Tá?